Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar... Estou tendo aqui um banquinho de madeira para ensinar vocês a aproveitar essas tabinhas de padras e dessas mais finas. Então, isso aqui já restou e já fiz algum projeto com espadas e sobrou essas madeirinhas mais finas. Essas aqui estão com um e meio de espessura desse jeito aqui antes, engraçado. Então, vou fazer um projetinho que dá para usar essas madeiras aí. Essas aqui ia ser para ir para o fogo, nem que não dá para fazer mais nada com essas. Mas eu tive essa ideia aí de fazer um banquinho usando essas madeiras. Vou estar usando uma mais grossa aqui para ser as pernas, mas o resto vai ser com esse aqui. Então, se eles veem esse vídeo, é um projetinho fácil. Eles podem estar usando essas madeirinhas aí que iam ser descartadas e fazer um projetinho para poder levantar o dinheiro. Então, bora aí. Escuta o véio. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Aqui tem 28. É a mesma medida que está embaixo. Tem uma peça de 4,5. É ela que vai aqui. Essa está aqui. Aqui está com 2,5. E aí, 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 Pessoal, E aí, 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 tem um cupão, E aí, 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 Deixe seu like, comente aí, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri